bom gente eu voltei aqui e eu percebi que minha fonte não estava funcionando porque a hora que eu coloquei aqui vocês viram que não aconteceu muita coisa não sei sair óleo do negócio mas a intenção não era só sair óleo a intenção era mandar tudo para fora no que se consiste em uma limpeza eletroquímica pode ver aí eu não sei se dá para enxergar aí vocês estão vendo sair bolha isso é uma reação química que está acontecendo entre a soda cáustica e a eletricidade essas bolhas são bolhas de segundo na minha aula de química né ou que o pessoal fala por aí são bolhas de hidrogênio que solta daí então na verdade o que está acontecendo aqui a água está quente obviamente ela dilui aí ó ela facilita na remoção como vocês podem ver isso daqui esses pretos aqui ó eu não sei se está dando para vocês verem aí mas está cheio de pontinho preto vocês vão ver aí na água aí ó por incrível que pareça isso é carbonização acredito eu e ela está soltando tudo por quê exatamente por causa disso que eu falei para vocês o que está acontecendo aqui o que está acontecendo aqui é a reação química junto com a eletricidade as bolhas de hidrogênio que está sendo formado aqui ela é um arrasto né então o hidróxido de sódio aí ela solta a eletro né a parte elétrica cria essa corrente aí no nessa cuba gera esses esses gases né que diga-se de passagem eu vou até longe aqui porque não é legal é bom usar uma máscara recomendo aí com certeza e ela gera um arrasto isso e solta né ela solta para fora e tudo quanto é craca que tem aí no no sistema então para vocês terem uma idéia parecia tá limpo né gente né é tá bom tá limpo mas nem sempre assim não tá como vocês podem ver isso daqui é tudo gordura isso é tudo craca estava encrustado aí na peça e ela vai soltando aos poucos entendeu então é uma limpeza um pouco mais profunda aí porém não uma limpeza difícil de ser feito em casa não tá gente o negócio aqui ficou bem bem água ficou bem bem suja cheio de de pequenas carbonizações aí que tá saindo bom então então é isso aí gente vou deixar mais um pouco aqui daqui a pouco eu volto então é isso daí ó é isso que acontece mas eu já volto